Tá, tem um feral. Ai, meu Deus do céu, urso! Mano do céu, tá. Deixa eu matar ele primeiro porque... Hum, já comecei meio mal isso aqui, hein? Fui recebido aqui por toda uma equipe de recepção, né? Vamos dar um jeito neles rapidão aqui para eu poder me curar e ter um policial ali, meu Deus do céu, tá? Ok. Talvez tenha sido um pouco demais. E aí, pessoal? Tamo de volta aqui então para continuar nossas aventuras em Seven Days to Die, né? Mas a gente acabou de enfrentar a ordem e a gente tá com o inventário cheio de coisa aqui. Então, primeiro de tudo eu vou ver o que eu vou ficar aqui e o que eu vou botar para vender. Eu sei que, por exemplo, isso aqui eu vou botar para vender, esse taco de baseball, a bota de couro eu vou desfazer, o dinheiro eu vou botar para vender, isso é para vender, essa armadura é igual a minha, essa calça eu vou pôr para vender também, a tinta roxa eu acho que eu vou sucatear e as fibras militares eu vou pôr para vender também, vou desfazer essas flechas, não preciso fazer o resto delas, isso. Tá. E o que eu quero fazer hoje é ir lá para os lados da Wasteland. Já tem várias semanas que eu tô prometendo isso para vocês, né? E que eu tô falando, a gente vai lá para Wasteland, a gente vai começar a fazer uma base lá e esse tipo de coisa toda. E eu quero realmente hoje começar a fazer isso. Eu até peguei uma missão com a Trader Gen lá da Wasteland, né? Que eu quero fazer hoje, sabe? Começar. E eu acho que a gente já pode começar a explorar por lá e fazer essas coisas todas, acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante. Só deixa eu organizar meu inventário aqui para eu saber que eu tô andando com as coisas que eu preciso andar. Certo, deixa eu conferir na minha moto como é que tá o bagageiro dela para ver quais são os itens que eu tenho aqui nela. Tá. Tenho aqui uma pá e a picareta. Eu acho que eu posso andar só com a minha metralhadora. Então, a munição de pistola eu vou guardar e aí provavelmente essas ferramentas aqui, a picareta e a pá eu consigo pôr no meu... no meu... como é que fala? No meu cinto, que aí eu acho que eu ganho espaço na moto. Tem um mosquito aqui, meu Deus do céu, vai pra lá mosquito. Eu ganho espaço na moto para eu poder guardar as coisas que eu acho por aí. Eu acho que isso é mais negócio, acho que é mais esquema. Isso. Deixa eu pegar também um kit de reparos porque eu preciso consertar a minha marreta, que ela machucou bastante ontem. Joia. Ok, tá vendo? Aí eu ganho um pouco mais de espaço aqui. Isso. E eu acho que eu vou levar mais um suprimento médico. É, isso eu quero levar comigo aqui. Eu vou pegar o painkillers, né? O analgésico, que é bom eu ter ele na moto caso eu fique com uma concussão enquanto eu estou andando por aí. Ah, e eu preciso também pegar madeira comigo. Eu não posso ficar andando por aí sem um pouquinho de madeira que seja. Que seja um pouquinho é bom eu levar. Então vamos guardar a pistola aqui, a munição de pistola. Acho que eu vou levar mais uma pilha de munição de metralhador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Aí a gente trava aqui. Talvez mais pra frente eu comece a andar também com a munição de shotgun, porque eu quero fazer uma shotgun pra mim, né? Inclusive eu sei que eu tenho pontos pra gastar. Então talvez já compense até eu gastar os pontos. 9, 10, 11, 12, 13, 14. É, acho que esse aqui eu não preciso andar com ele. 13, isso. Aquele docinho só me dá, faz eu ter mais dano explosivo, sabe? Nos inimigos. Então não tô usando muitos explosivos agora, não tem porque eu vou ficar andando com ele, eu acho. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Eu sinto também que eu tô negligenciando a minha nutrição, sabe? A minha alimentação. Deixa eu pegar os meus itens de comida aqui pra eu ver o que que eu consigo fabricar de comida. Tá, vamos fazer então umas carnes grelhadas aqui. Vamos fazer 10 pra eu poder levar. O complicado é que eu tô sem muitos suprimentos, né? Eu tenho um punhado de lata, mas como essas latinhas a gente usa elas em receitas, né? Diversas, eu quero ver se eu guardo elas. Tá, tinha munição fazendo aqui, beleza? Vou guardar ela aqui. Isso, na estação de química não tinha nada fazendo. Deixa só eu conferir também se eu tenho antibiótico na moto, me preparando aí porque eu pretendo ficar fora um tempo. Isso, eu tenho antibiótico aqui, vitamina, tá. Então a gente, tendo a comida lá que eu tô preparando, eu acho que a gente tá pronto pra sair. E eu tenho aqui ó, essa missão perto, que é da essa aqui, da Trader Gen daqui de perto, né? Essa aqui, Tier 1, acho que eu vou cancelar ela, que é lá do Trader Rect, lá longe. Mas o que eu quero fazer é essa aqui da Trader Gen da Wasteland, que tá a um quilômetro mais ou menos. Cadê? Pra cá ó, tá vendo? Perto dela, inclusive. Eu acho que o prédio dela acho que é esse aqui, se eu não me engano. Deixa eu inclusive marcar aqui, que eu esqueci de marcar, Gen 2, isso. E vamos pegar aqui a comida, poxa vida, não deu tempo suficiente, mas 56 segundos, jóia. E vamos aproveitar e ver os pontos de experiência que eu tenho pra gastar, porque ó, eu tenho dois pontos pra gastar. Deixa eu ver se já dá pra eu subir ó, já dá pra eu subir a Shotgun aqui pro nível 3, e aí eu tenho mais um pra gastar, dá pra eu pôr mais aqui no Skull Crusher. Dá, dá pra eu pôr mais um ponto no Skull Crusher e mais um no Tiranossauro sexual. Eu acho que eu vou pôr no Skull Crusher primeiro, pra eu dar mais dano e depois eu subo o resto. E deixa eu ver quanto que eu preciso agora pra fazer uma Shotgun. Preciso de 12 peças, tá vendo? 37 aço, fita adesiva, mola e polímeros. O aço eu tenho, a fita adesiva, se eu não tenho eu posso fazer, vamos fazer algumas coisas, eu preciso de quantas? 7. Então vamos fazer 7. 7. Aí é mola e polímero e as peças de Shotgun. Eu tenho 11, tá vendo? Então se eu pegar essa daqui, que eu tava usando até agora, tirar o modificador dela, sucatear ela. Isso, eu vou ganhar 3 peças, aí eu tenho o suficiente pra fazer essa Shotgun. Então vamos fazer isso já aqui. Aqui ó, uma Shotgun nível 4, ela já vai ser boa o suficiente e vai ajudar a gente a lidar aí com zumbis. Deixa eu ver se eu tenho algum outro modificador que eu posso levar pra talvez eu colocar nela. Eu acho que que talvez esses aqui sejam uma boa. Certo. É só isso mesmo. Aqui a pistola tem um expansor de kit, mas isso não funciona pra ela. É, nenhum desses aqui funciona pra Shotgun, então são só esses que eu peguei mesmo. Tá. Deixa eu aproveitar então e pegar a munição de Shotgun. Aí a munição de Shotgun eu posso andar com uma pilha só, porque ela não é tão crítica, sabe? Eu acho. A gente acaba gastando muito mais munição de metralhadora do que de Shotgun, sabe? Certo. Beleza, agora era esperar ela ficar pronta, acho que eu já vou organizar também as minhas bebidinhas aqui pra eu levar. Como eu vou ficar um bom tempo longe, acho que eu vou levar essa água aqui, que ela recupera 60 de Sage, então a chance de eu ficar desidratado com ela é bem menor. E vou tomar já um chazinho desse aqui. Já vamos comer uma carninha aqui também, só pra garantir que a gente tá suave. E nas coisas nível 4 acho que dá pra eu pôr dois modificadores. É, dois. Tá. Então eu vou colocar na Shotgun esse e esse. Aí esse daqui eu guardo pra pôr em alguma outra coisa no futuro. 7, 8, 9. Pronto. Tá tudo travado aqui, tudo certo. Beleza, então agora é só esperar essa Shotgun ficar pronta aí e a gente sai pra se aventurar. Enquanto ela fica pronta, pessoal, eu vou explicar pra vocês. Ah, aliás, deixa eu conferir se eu tô gravando. Isso, tô, tá tudo certo, ok. Mas assim, enquanto ela fica pronta, eu vou explicar pra vocês o que eu mudei na dificuldade do jogo. Eu tava falando, né, desde vários episódios já que eu tava muito OP e eu precisava aumentar a dificuldade do jogo pra dar uma chance aí pros zumbis e tal, e eu mudei. Então, os zumbis agora, o jogo ele tá na dificuldade nômade, que é, tipo, um tier acima da dificuldade normal. Os zumbis durante o dia agora, eles trotam, então eles são um pouco mais rápidos, eles não ficam se arrastando, sabe, andando devagar. E eu também diminui o tempo total do dia, porque eu achei que, tipo, eu tava com muito tempo pra eu fazer tudo que eu podia fazer e isso meio que também ajuda a desequilibrar o jogo. Então, por padrão, os dias no jogo duram 60 minutos. 10 minutos. Eu tirei 10 minutos desse tempo, então agora os dias duram 50 minutos. É pouca coisa, mas deve ser, tipo, diferença suficiente pra eu começar a sentir, sabe, isso e pra, de repente, assim, eu não conseguir fazer tanto em um dia só, meio que nerfar a minha capacidade, sabe, de trabalhar no jogo e tudo mais. Isso também vai fazer a semana passar mais rápido, então a nossa noite de horda vai chegar, né, o que é basicamente uma hora mais cedo do que chegaria em termos de tempo do mundo real do que se eu tivesse jogando com o dia com a duração de 60 minutos. Então eu fiz essas coisas. Vamos ver como é que sai agora, né, se os zumbis aí tem alguma chance contra mim e se eu quero pegar essa estrada que vai lá pra dentro da Wasteland. Isso mesmo. E vamos ver se desse jeito, né, a gente consegue aí ter um pouco mais de emoção, porque eu sinto que o jogo tava começando a ficar muito fácil pra mim, sabe, e eu sei que em um episódio a gente quase morreu, mas foi porque eu descuidei, não foi porque o jogo tava difícil mesmo, assim, e tal. Não sei, talvez eu me arrependa de fazer isso, especialmente agora que a gente tá indo pra Wasteland explorar, né, e ficar por aqui e tal. Se der tudo certo, inclusive, eu quero passar a noite aqui na Wasteland, igual a gente fez nos primeiros episódios da série, sabe, de passar a noite explorando, eu quero fazer isso aqui, porque eu acho que que vai ser uma coisa boa pra gente, vai ajudar a gente a pegar um loot melhor e tudo mais, e conhecer melhor a área pra eu saber exatamente onde eu quero construir a minha base de horda. Eu tava pensando em fazer ela aqui nessa estrada mesmo, sabe, em cima do asfalto. Opa, caiu um airdrop, onde é que tá o airdrop? Aí tem um urubu voando ali, mas primeiro vamos lá no airdrop. Ah, meu Deus do céu, o chato são esses urui, tem um policial ali, meu Deus do céu. Tá, ok. E eles estão mais rapidinhos, como vocês podem ver, os zumbis, né, eles dão uma andadinha. Ok, vamos lá buscar o airdrop. Eu tô me sentindo valente, então vamos aqui pelo entulho mesmo. Tô me sentindo corajoso, aí vai dar tudo errado aqui, né, não sei. Sei lá, viu. E lembra que a regra da série é que se eu morrer, eu tenho que terminar a série e aí, tipo, eu começo outra série, sabe, em outro mundo, usando outra estratégia. Então, eu já tô ficando um pouco ansioso, sabe, com isso tudo, porque a gente tá o que? No dia 22, ó, já tem um urso ali na frente, vamos passar por ele rapidão, às vezes ele nem percebe que a gente tá aqui, né, mas tô até um pouco ansioso agora, porque eu, basicamente, fazendo isso eu tô pondo em risco todo o progresso que a gente teve até aqui, né. E, assim, eu não faria isso se eu não achasse que eu consigo, sabe, o que... o que exatamente que aconteceu aqui? Vocês viram isso? Eu fui teletransportado. Deixa eu ver se eu ainda tô gravando, só porque vai que bugou alguma... Não, ainda tô gravando, ok. Então, não sei o que foi isso. Jogo em Early Access é estranho, mas pelo menos... Que lugar é esse? Eu não lembro desse lugar, que isso, mano. Tá, mas tem um monte de zumbi chegando aqui, vamos lidar com eles. Aí, erramos o surdo de shotgun, vamos usar a nossa shotgun porque a gente dá mais dano com ela. Pô, mas que coisa maluca, como assim? Eu fui teletransportado, como assim? Como é que funciona isso? Ai, meu Deus, acabou a munição, tá, ok. Tá, pronto. Mas o que que aconteceu? Que coisa estranha, mano. Tá, ok. Ok, jogo em Early Access, né, não dá pra gente reclamar muito. Pelo menos a gente chegou aqui do lado do airdrop mesmo. Hum, um bundle de pistola e munição, legal. Eu vou deixar ele aqui no bagageiro da moto porque eu não quero ele abrir agora, não quero abrir ele agora porque eu não preciso, sabe? E a menos que ele me dê uma pistola melhor do que aquela que eu já tava usando, eu não tenho muita utilidade, sabe? Pra esse bundle de pistola. Eu acho que eu vou guardar, inclusive, a munição de pistola pra quando eu tiver uma SMG ou pra quando eu tiver uma turret automática de SMG, pra gente poder usar desse jeito. Eu acho que vai ser um negócio melhor. Tá, ok. Então vamos voltar pra estrada lá, pra Wasteland, agora que a gente já pegou esse airdrop, né? O jogo me teletransportou aqui, mas no final das contas acabou me ajudando porque eu cheguei mais rápido nele, sei lá. Então vamos lá pra Wasteland. Ok, a gente tá chegando aqui então, né, na cidade da outra Trader Jane, aqui na Wasteland. E o ponto da missão deve estar próximo aqui, a uns 90 metros. Deixa eu inclusive passar... ah não, tem uma cerca ali, eu não consigo passar. Esse urubu só vai me alcançar se eu parar de dirigir, então vamos ver se eu chego no ponto da missão. Então, isso, bem aqui ó, tá vendo? Antes de eu parar de dirigir. Ok, lá vem o urubu, eu vi que tem um urso pra lá também. Odeio quando eles fazem isso, de dar uma voltadinha. Tá, tem um feral... ai meu Deus do céu, urso! Mano do céu! Tá, deixa eu matar ele primeiro porque... Hum, já comecei meio mal isso aqui, hein? Fui recebido aqui por toda uma equipe de recepção. Vamos dar um jeito neles rapidão aqui pra eu poder me curar. Ai, tem um policial ali, meu Deus do céu, tá? Ok. Talvez tenha sido um pouco demais, eu acho. Tá, ok. Tem um chegando lá longe. Tá, deixa eu recarregar meu entralhador aqui. Certo, eu tô fraco. Isso quer dizer que eu preciso tomar umas vitaminas aqui. E eu tô infectado, então eu preciso já gastar o meu antibiótico. Pelo menos, eu tomando essas vitaminas, eu não vou ficar infectado de novo tão cedo, sabe? Tá, cadê? Tá chegando ali o zumbi, ó. Dois, na verdade. Eu preciso lembrar que não é uma ideia muito boa eu usar armas aqui na Wasteland, porque a taxa de spawn de zumbi é muito maior. Tipo, eles respawnam rapidão pra caramba, sabe? Aqui. Deixa eu usar um kit de primeiro socorro só pra subir minha vida de volta. Então, o que acabou comigo ali foi o urso, sabe? Não fosse ele, eu não teria ficado tão machucado, tão zoado ali. Tá. E eu acho que eu vou puxar a brundagem pra cá em vez do Fortbytes. O que isso aqui faz é diminuir o dano que eu recebo, sabe? Então, meio que me deixa um pouco mais forte. Tá. Ok, já acordou a galera aqui, eu ia tentar ser sorrateiro, mas não rolou. Tem problema. Das próximas salas a gente vai tentando ir na maciota. E eu acho que eu vou, como já é 3 e 40 aqui no mundo do jogo, eu acho que eu vou limpar o prédio todo e terminar a missão antes de eu começar a fazer loot. Olha lá, tem mais um aqui. Porque se eu me preocupar em já ir fazendo loot, é capaz que eu não consiga terminar a missão antes de anoitecer. E isso seria um problema, sabe? Especialmente aqui na Wasteland. Eu não quero que isso aconteça comigo. Tá, deixa eu ver se tem um zumbi aqui. Tem um zumbi ali. E tem um lá embaixo batendo nas coisas, mas se ele não conseguir entrar aqui eu tô seguro. Tá, já tô sentindo o aumento da dificuldade aqui, já tá mais complicado mesmo. Certo, ok. Livro aqui. A gente vai olhar isso tudo depois. Tá, eu ouvi um barulho. Eu vou descer lá porque eu ouvi um barulho de um urso. É lá. E eu não posso me dar o luxo de deixar o urso rodando à vontade assim, sabe? Porque ele pode me pegar de surpresa aqui dentro e isso seria ruim pra caramba. Vamos aproveitar e comer alguma coisa que a gente tá com um pouquinho de fome. Beber uma água também que a gente tá ficando com sede. Certo. Recarregar aqui a minha besta. Tá, já vim olhar... É, não. É pra lá mesmo que eu tenho. Aqui, ó. Casinha de cachorro. Deixa eu vir com a marreta na mão. Porque eu acho que se eu der uma pancada no cachorro... Talvez eu consiga acertar ele aqui assim. Ah, não. Aí vem ele. Ixi, tem um zumbi correndo aqui rapidão. Meu Deus do céu. Tá, mas você vê que foi uma pancada só no cachorro e ele já morreu. Ah, não. Não morreu não. Olha só. O bicho levantou aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, achei que ele tinha morrido, mas morreu. Que fiasco, hein? Que fiasco. O que tá sendo isso? Mas era isso que eu queria, sabe? Porque pra me tirar um pouco da minha zona de conforto, deixar o jogo emocionante. Se não é muito fácil, se não eu fico sossegado, fico tranquilo. Esse zumbi aranha conseguiu entrar. É, lá. Aí vem ele, ó. Ai meu Deus, eu errei. Tá, pronto. Certo. Então, vamos continuar prosseguindo. A gente já vai explorar tudo isso, só quero garantir que eu termino a missão primeiro. Será que tem alguém escondendo aqui atrás? Não, não tem. Beleza. E aqui... Ah, tem um cofre legal. Aqui eu já tenho o item que eu preciso pegar pra terminar a missão. Certo. Vamos continuar andando aqui. Houve um cachorro reclamando lá embaixo. Opa! Acordou a galera daqui. Eu fiquei pensando no cachorro e o pessoal aqui de cima acordou. Vamos acabar com eles aqui. Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui só pra minha paz de espírito. Isso. Eu vou tirar uma dessas escadas aqui porque aí se vier uma horda atrás de mim eles vão ficar batendo lá embaixo e não vão conseguir subir aqui. E aí talvez eu até possa usar esse lugar como uma espécie de bunker pra eu ficar seguro durante a noite porque já é 5h20 e eu não posso abusar da sorte aqui na Wasteland. Deixa eu arrancar isso daqui. Vou fazer mais um frame pra eu poder terminar essa escada até o topo desse jeito aqui. Assim. Porque aí eu consigo voltar aqui em cima quando eu quiser. Tá vendo? Eu consigo descer e aí eu consigo subir de volta pra cá. Inclusive eu acho que eu vou tirar esse bloco daqui, esse bloco quebrado, e vou colocar um desse inteiro. É, chegou com o cachorro em algum lugar. Eles estão fazendo uma barulheira lá embaixo. Eu acho que eu vou voltar e ver se eu consigo matar eles antes deles chegarem mais perto. Ah, aqui o cachorro. Pelo menos o cachorro, sabe? Jóia. Isso. Porque zumbi normal eu consigo lidar, mas cachorro é chato, sabe? Certo. Tem um zumbi gordão lá embaixo, um daqueles grandões. Deixa eu tirar esses blocos quebrados daqui pra pôr bloco bonitinho também, já que eu vou passar a noite aqui. Porque aí pelo menos a escada fica um pouco mais funcional pra mim. E aí o zumbi entrou aqui, o grandão. Deixa eu baixar aqui. Por algum motivo eles ficam aqui. Ah, não é um grandão não. É um desses que cospe ácido. Tá. Mais fácil ainda então. Por algum motivo eles ficam empacados ali. Eu acho que é porque eles estão tentando quebrar esses blocos pra vir aqui nessa escada, sabe? Então vamos agora descer pra última parte aqui desse prédio. Esse aqui, se eu não me engano, teoricamente era pra ser um açougue, alguma coisa assim. Hum, eu vou precisar botar mais escada aqui. Acho que com mais uma ou duas eu consigo subir de volta também. Ah, mas não consigo construir dentro do elevador, tá? Isso é um problema. Isso é ruim. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa placa daqui. Bom que eu trouxe a minha picareta em vez de eu deixar na moto. Porque talvez se eu tirar essa placa daqui eu consiga pôr uma escada ali e dê pra eu voltar se eu quiser. É, agora eu consigo, tá vendo? Então vamos botar uma escada. Deixa eu ver se eu consigo pular nela. Não consigo. Então vamos tentar tirar essa placa daqui também. Porque isso aqui eu acho que é só uma placa, sabe? Se eu tirar eu acho que eu consigo pôr um bloco aqui. Vamos ver. E foi uma boa eu ter pegado essa picareta de aço como recompensa, né? Isso. Agora eu consigo subir de volta. Beleza. Então agora tô um pouco mais confortável com essa situação toda. Tem um dormindo ali. Acordou a galera aqui. Vamos nos preparar pra descer a marreta neles. Ó, já tem outro aqui. Porque você vê que eles estarem um pouquinho mais rápidos já colocam bem mais pressão em cima de mim. E subimos de nível. Legal. Porque eu não posso simplesmente ficar esperando eles chegarem em mim, sabe? Eu tenho que... Ah, legal. Outro cofre aqui. Da hora. Eu tenho que ser mais proativo, sabe? Na minha estratégia de combate. Certo. Mas parece que tem alguma área ainda que falta eu limpar. Parece que eu não passei por todas. É, eu acho que é bem aqui. Então vamos na maciota aqui ver o que que tá rolando aqui. É ali, tá vendo? Aqui eu já tô do lado de fora, tá vendo? Mas é porque tem essa outra área aqui que deve ter uns zumbis aqui dentro. Vamos ver. É, já acordaram tudo. Já vou dar um jeito neles. Ok. Tem dois feras ali que estão vendo? Você vê os olhos brilhantes deles. Certo. O policial vomitando aqui. E tem um grandão ali. Beleza. Aí eu acho que acabou. O problema é que eu tô chamando a atenção dos zumbis de fora que estão por aqui. E agora como a porta tá aberta... É, mas eu terminei a missão pelo menos. Beleza. Como a porta tá aberta eles conseguem chegar em mim fácil agora. Tá. Deixa eu ver se eu acho esses zumbis que estavam aqui fora pra eu dar um jeito neles. Ah, acho que é só ela aqui. Acho que terminou. Deixa eu ver se a barra tá limpa. Tá, acho que tá. Não, não queria subir na moto. Queria ver o bagageiro dela. Então o que eu vou fazer é levar o meu jailbreakers e levar um lockpick pra eu abrir aqueles cofres que a gente achou que estão trancados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa daqui que eu quero levar comigo. Comigo eu não preciso. Tá tudo certo. É só isso mesmo. E eu acho que eu vou tomar um painkiller pra encher a minha vida até o topo. Porque eu tenho água, tá vendo? Então não tem problema ele me desidratar. Beleza então. Então agora a gente pode começar a fazer o loot aqui, a olhar as coisas que tem pra gente pegar. E eu vou tentar me concentrar em realmente só pegar a coisa útil, sabe? Porque eu tô no ponto do jogo em que esses itens simples, pequenininhos e tal, a menos que eu tenha um uso específico pra eles no momento, não tem muito porque eu ficar pegando eles, sabe? Então vamos olhar aqui, água é sempre bom, água eu não dispenso. Hidratação é importante, beber água, suco, essas coisas, vale a pena guardar. Chumbo e tecido também é uma boa, eu acho que eu tô precisando deles lá perto de casa. Certo, aqui tem um pouco de cobblestone. Vou pegar todas essas cadeirinhas pra eu poder fazer madeira com elas. E esse é o tipo de lugar em que eu quero realmente ser o mais sorrateiro que eu puder. Porque é aquilo que eu falei, os zumbis eles respawnam muito rápido aqui na Wasteland. Então eu mato, sei lá, 3 e nesse meio tempo já 4, 5 respawnaram, sabe? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Pra não ficar fazendo muito barulho assim. Será que eu desmonto isso aqui? Acho que eu não vou desmontar não. Cola, é bom. Certo. Essas missões de tier 4, eu acho que esse é o melhor jeito de fazer elas, sabe? Porque conforme o tier das missões vai subindo, o que acaba acontecendo é que elas vão ficando mais longas. Você vai sendo mandado pra pontos de interesse que são muito maiores do que simplesmente uma casinha simples. Então muitas vezes se você vai fazendo loot enquanto você faz a missão, você não consegue terminar ela em um dia, sabe? E pra mim isso seria bem problemático aqui. Mas deu certo, a gente apanhou um pouco, mas não muito. Deixa eu fechar essa porta aqui só pra garantir. A gente apanhou um pouquinho, mas não muito. Ah, eu não devia ter desfeito aquilo. Se bem que, pra eu fazer a bandagem, eu preciso de tecido, então eu desfazer foi uma boa coisa. Beleza, deu certo. Vamos ver se tem algum livro legal aqui pra mim. Sniper. É, eu não estou usando rifle sniper, então eu vou guardar esse pra eu vender. Tá, aqui eu já peguei. Certo. Então a gente tem esse cofre aqui e aquele no subsolo. Mas já é nove e meia. Eu acho que eu vou então já encerrar o dia. Deixa só eu ver o que tinha aqui em cima pra eu pegar. Mas eu acho que eu vou encerrar o dia. Um pouco de cimento, isso pode ser útil. Aqui tem alguma coisa, ó. Vamos ver. Nossa, mas é mil, hein? E aqui em cima é quanto? Mil também. Hum. Será que eu abro aqui do lado é quanto? Mil. Aqui tinha umas coisas que eu não peguei. A peça de facão eu sempre posso vender. Acho que eu vou abrir isso aqui. Aqui eu estou com a picareta mesmo, não deve demorar muito não. É, a picareta de aço acaba com essas coisas rapidinho. Então a gente ainda consegue um pouco de ferro dessa grade. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum, capacete de sucata nível 6. Deixa eu sucatear isso e isso. Qual capacete que eu estou usando? Já é um de sucata nível 6, então eu vou guardar esse aqui pra vender. Deixa eu aproveitar e já consertar ele. E deixa eu ver o que eu não preciso aqui, ó. Água suja eu não preciso. Um osso eu não preciso. Se bem que esse um osso eu posso usar pra consertar a minha faquinha de osso. Isso aqui eu vou sucatear, vou sucatear. É bom eu começar a guardar papel porque agora que eu estou usando a shotgun eu preciso de papel pra eu fazer mais munição de shotgun. Então acho que eu vou começar a guardar ela. Deixa eu empilhar esses dois aqui. Vou já comer também uma carninha só pra eu ficar aqui completamente saciado. Acho que três ou quatro deve ser suficiente. Vamos lá, quatro. E vamos tomar as duas águas aqui e um suco. Aí eu acho que a gente fica melhor. Aqui. Isso. Beleza. Aqui em cima tem mais alguma coisa pra eu pegar? Tem. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. Copo vazio. Mais uma cadeirinha. Então beleza, pessoal. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Foi um episódio aí acho que um pouco mais curto, mas com mais ação. E é isso que eu quero nessa série daqui pra frente. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Da próxima semana se eu achar que tá tranquilo eu vou subir a dificuldade mais um nível ainda. E a gente vai fazendo isso até eu perceber que eu não aguento mais até a gente me levar ao máximo aqui no mundo desse jogo. Mas principalmente eu acho que o que acontece é que eu tô bobeando muito na hora de lutar contra os zumbis. Se eu prestar mais atenção no que eu tô fazendo eu acho que eu consigo andar por aí sem apanhar demais. E de qualquer maneira é bom porque dá um uso também pra esses meus suprimentos médicos que eu tô acumulando tem tempo já. E eu preciso gastar eles de alguma maneira. Então isso ajuda a gente nisso também. Mas é isso. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Fica ligado pro próximo que a gente vai terminar de explorar esse lugar aqui e vai pegar mais missões pra gente fazer aqui na Wasteland. Eu provavelmente vou passar na minha base só pra deixar as coisas que eu peguei porque ela não tá muito longe. A gente tá aqui e a nossa base tá aqui então é pertinho. Dá pra gente fazer esse trajeto de boas. Então no próximo episódio a gente faz isso. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você é novo por aqui. e até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti